Ae, é o mago da 17 Esse é o DJ Nathan Beach Tem que respeitar O moleque é brabo Boa noite, senhoras e senhores Somos a diversão da noite Amigo, o DJ Nathan Beach é gostoso E ele vai estar quebrando tudo no barulho Como de costume, né? Todo beat, cara Eu ficaria só contigo Mas meu pau é indeciso O DJ Nathan Beach, moleque, é indeciso O DJ Nathan Beach, moleque, é indeciso Não sabe se quer comer só você ou mais de cinco O DJ Nathan Beach, moleque, é indeciso O DJ Nathan Beach, moleque, é indeciso Não sabe se quer comer só você ou mais de cinco Esse é o Natan Beach, pode comer biscate Lieto um Natan Beach, eu não ade-cacho ralado Li Don't do Natan Beach, vai de comer biscate Me tom no Natan Beach, eu não ade-cacho ralado Esse é o DJ Nathan Beach Tem que respeitar O moleque é brabo Boa noite Senhoras e senhores Somos a diversão da noite A língua de DJ Nathan Beach é gostosa E ele vai estar quebrando todo no bar Como de costume né Todo beat cara Eu ficaria só contigo Mas meu pau é indeciso O DJ Nathan Beach Moleque é indeciso O DJ Nathan Beach Moleque é indeciso Não sabe se quer comer só você ou mais de cinco O DJ Nathan Beach O DJ Nathan Beach Moleque é indeciso Não sabe se quer comer só você ou mais de cinco Esse é o Natan Beach O DJ Nathan Beach O DJ Nathan Beach Me tá na campi aqui Vai te comer pistach Me dou um rádio da churralagem Rádio Rádio Me dou um rádio da churralagem Rádio Rádio Me dou um rádio da churralagem Aê Aê Nó Mágo da dezessete Ha 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 Mágo da churralagem Mágo da churralagem Mágo da churralagem